Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Justiça aqui em Brasília. O ministro José Eduardo Cardoso concede entrevista coletiva à imprensa. Ele vai falar sobre as novas ações do Brasil integrado no combate à violência e ao crime organizado. Vamos acompanhar. ...de comando integrado e de termos também os centros nacionais de comando integrado aqui em Brasília e no Rio de Janeiro, iniciamos aquilo que é o programa denominado Brasil Integrado. É a ideia de, a partir dos avanços que nós tivemos na formulação de políticas ao longo da Copa do Mundo, tratar a segurança pública sempre partindo do pressuposto que a integração é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Nós tivemos a oportunidade de, em setembro, iniciar realizando a primeira ação do Brasil integrado, que vocês acompanharam. Nós tivemos, durante os dias 2, 3 e 4 de setembro, nos estados do Nordeste, todos os estados do Nordeste, ações integradas para o enfrentamento do crime organizado. E a operação realizada durante 3 dias, e foi a primeira operação pós-Copa realizada com essa característica, demonstrou que estávamos no caminho certo, demonstrou que esse é o caminho do Brasil, e que, portanto, no ano que vem, dentro da programação estabelecida pelo Ministério da Justiça, quando todos os estados brasileiros tiverem centros de comando e controle integrados, isso poderá ser, ou tomar, não só a dimensão de ações regionais, mas a dimensão de ações nacionais. Nessa operação de setembro, eu digo que foi um sucesso, porque, além de nós desmontarmos três organizações criminosas, nós tivemos 72.493 abordagens e 1.014 barreiras policiais feitas nos estados do Nordeste simultaneamente. Tivemos a apreensão de 5,2 toneladas de explosivos, com a colaboração das Forças Armadas. Tivemos a apreensão de 1.405 munições, 112 armas de fogo e 166 veículos. E tivemos, naqueles três dias, 374 prisões nesses nove estados do Nordeste. Portanto, uma ação que mostrou que o enfrentamento ao crime é organizado de cidades dessa maneira. E, no dia de hoje, nós temos a segunda ação do Brasil Integrado, que eu gostaria de informar aos senhores. Está claro que, quando você faz ações integradas, de inteligência ou pontuais, em que você combate o crime organizado, especialmente o narcotráfico, as organizações criminosas tendem a buscar outros caminhos e outras alternativas, porque elas não vivem sem recursos, elas não vivem sem dinheiro. E essa é a razão pela qual nós temos tido, em algumas regiões brasileiras com mais ênfase, a elevação de assalto a bancos e, ainda, o assalto a caixas eletrônicas. Isso tem uma densidade muito forte no Nordeste. Razão pela qual, nesta operação de setembro, nós dialogamos fortemente com a FEBRABAN, que nos ajudou, do ponto de vista do fornecimento também de dados que dispunham, e nós continuamos esta ação ao longo desse período. E é por isso que, hoje, nós fizemos a transferência de 11 presos de quatro estados do Nordeste. Esses 11 presos são transferidos para presídio federal, justamente pelo fato de estarem integrados a organizações criminosas e, dentro dos próprios presídios, atuando e comandando essas organizações, particularmente no campo de assalto a bancos. Então, nós fizemos esta remoção, hoje, de maneira integrada. Foram utilizados os centros de comando e controle. Foram utilizados para acompanhamento da transferência desses presos, os imagiadores, que ficam acoplados em helicópteros, que o governo federal doou aos estados-sede da Copa do Mundo. Então, portanto, no dia de hoje, com a transferência desses 11 presos, nós estamos iniciando também, em prolongamento a essas ações, um ataque às lideranças dessas organizações criminosas, fazendo as transferências para presídios federais. Há exemplos do que, recentemente, também fizemos em Santa Catarina, com êxito. Porque, quando você golpeia uma organização criminosa, você golpeia toda a organização criminosa em todos os seus aspectos, na sua ação, na sua cabeça e no seu fornecimento financeiro. E nós estamos atacando de frente isso. Quero dizer que, ainda nos próximos dias, nós teremos outras medidas desta operação feitas de maneira integrada, que eu não vou aqui revelar. Mas quero sinalizar, em primeiro lugar, a extrema colaboração das polícias estaduais do Nordeste e dos senhores secretários de Segurança Pública em todos esses estados. Tem sido, realmente, uma ação muito integrada. Quero também agradecer o Ministério Público e o Poder Judiciário por terem colaborado em relação a essas transferências, como colaborarão em outras etapas que terão sequência nesta perspectiva de ação integrada que estamos fazendo. Estamos fazendo isso, por hora, no Nordeste. Por que no Nordeste? Porque já havia uma ambiência propiciadora disso, rápida, porque os secretários de Segurança do Nordeste têm uma organização permanente de discussão. Faltava o elemento união comparecendo, integrando, fornecendo subsídios, criando centros de comando e controle, dando equipamentos e sintonizando essas ações com o Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Forças Armadas, no exercício pleno das suas atribuições. Então, portanto, afirmo aos senhores, esse caminho que está se seguindo é o caminho que nós entendemos correto para enfrentar organizações criminosas. E, até o final deste ano, nós ainda pretendemos desencadear operações desta natureza em outras regiões do país. Ou seja, já temos planejamento e já temos início de diálogo com outras regiões para que nós possamos, então, até o final de 2014, definitivamente construir a cultura da integração das ações policiais, que, repito, para finalizar esta primeira parte, é peça-chave para o combate da criminalidade e do crime organizado no país. Pois bem, senhores? Oi. Devito quer falar alguma coisa? Não? Regina? Não? Então, vamos lá. Vocês me ajudam a responder as perguntas aqui. Bom dia, ministro. Bom dia. Natália, estou aqui. Não estou te achando, está aqui, pronto. TV Record. Ministro, eu queria saber, na verdade, as UPPs no Rio de Janeiro estão sofrendo bastante ataques ultimamente, policiais sendo atacados nas UPPs. Eu queria saber do senhor se realmente está sendo eficiente, se tem como entrar nesse plano de integração nacional, como resolver isso, e se tem algum desmembramento, se tem como prestar alguma ajuda, alguma coisa assim. Em primeiro lugar, às vezes, as pessoas fazem diagnósticos equivocados na área de segurança pública, porque não se atentam a peculiaridades e situações que devem ser esclarecidas. A UPP, no nosso modo de entender, é uma política correta, que foi adotada no Rio de Janeiro, e ela é correta sempre que você tenha segmentos territoriais ocupados pelo crime organizado. Ou seja, nem sempre o crime organizado, ele age ocupando espaços territoriais específicos. Às vezes, ele age de forma difusa. Então, a UPP é uma forma correta para combater o crime organizado quando ele exerce influência sobre espaços territoriais específicos, impedindo ações do Estado, impedindo ações policiais. Então, a política da UPP adotada no Rio de Janeiro, a nosso ver, é correta para as peculiaridades do Rio de Janeiro. E será correta para todas as situações em que se reproduzirem as mesmas condições, sendo, obviamente, inadequada para situações onde não há esse domínio territorial específico pelo crime organizado. Bem, segundo o próprio governo do Estado do Rio nos coloca, a UPP tem dois momentos. Ela tem o momento da ocupação policial e o segundo momento, o momento do desenvolvimento de políticas sociais, que, evidentemente, mostram a ação do Estado, que retiram jovens da criminalidade e fazem com que a exclusão social não seja um fator de aliciamento para organizações criminosas. Eu acho que esse segundo momento tem que ser reforçado e a União foi, é e continuará sendo solidária com o Estado do Rio de Janeiro nas ações da UPPs. Nós temos agido de forma integrada na construção da UPPs com o Rio de Janeiro desde a origem, já no governo Lula, quando se iniciou o processo de retomada de algumas áreas ocupadas pelos traficantes, as Forças Armadas estiveram presentes em várias dessas unidades, fazendo as ações de segurança pública dentro de operações de garantia de lei e ordem. Hoje mesmo, nós temos no Rio de Janeiro um fortíssimo contingente militar na Maré, ou seja, e que permanecerá lá por decisão da presidenta Dilma Rousseff até 31 de dezembro, tendo que se avaliar posteriormente o que será feito em 2015. Então, nós temos tido uma estreita colaboração na área de segurança pública com o Rio de Janeiro, seja com a presença de forças militares, seja com ações integradas entre a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, o governo do Rio. Nós temos, por exemplo, uma OPP em que a Força Nacional está lá presente, que é a OPP de Santo Amaro, onde são as forças federais que lá estão tomando conta dela. Temos tido ações muito importantes da Polícia Federal em relação, e integrada com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, para prender cabeças das organizações criminosas. Eu me lembro que nós tivemos uma importante prisão feita pela Polícia Federal, em colaboração com a Segurança Pública do Rio de Janeiro, do menor P, um pouco antes da entrada na maré. Então, há todo um conjunto de situações que estamos fazendo o asfixiamento. É claro que essa é uma política conduzida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, e que, como o próprio governo do Estado do Rio de Janeiro afirma, é necessário melhorar em algumas situações e enfrentar com muita determinação o crime organizado. O governo federal esteve, está e continuará permanentemente se colocando à disposição do governo do Rio de Janeiro para colaborar naquilo que for necessário. Se deve é a reação do crime organizado. Você não abole uma organização criminosa por decreto, nem por uma ação. É um enfrentamento permanente. Muitas vezes, quando você asfixia uma organização, ela reage. Veja Santa Catarina. Esse foi o diagnóstico que nós tivemos. Quando eu estive com o governador Colombo em Santa Catarina, também para atuar de forma integrada naquele Estado, estive por duas vezes lá. Na primeira vez, que foi em 2012, estava claro que boa parte das ações que estavam colocadas se deviam a problemas dentro dos presídios catarinenses. Então, nós fizemos todo um conjunto de ações e fizemos, com apoio do governador Colombo, um mutirão da defensoria pública naquele Estado, que constatou os problemas e o governo de Santa Catarina foi muito forte em 2012 até hoje para atacar problemas na situação prisional. O DPE, inclusive, me informa que muito melhorou neste aspecto o Estado de Santa Catarina. Inclusive, eu tenho elogiado publicamente o diretor do Departamento Penitenciário Nacional também as ações do governo de Santa Catarina nesse período. Só que, recentemente, nós voltamos a ter, outra vez, em várias cidades catarinenses, ações de queima de ônibus, de ataques a policiais, etc. Ora, desta feita, a causa não era presídios. Qual era a causa? A nossa leitura e a leitura dos órgãos de inteligência é que nós tínhamos apertado bastante o crime organizado. A melhoria dos presídios catarinenses começou a enfraquecer essas organizações. Também o ataque da Polícia Federal, da Polícia Local, a organizações criminosas fez com que, inclusive, a análise de inteligência, que eu não vou dar mais dados, mostram isso, havia necessidade de abastecimento financeiro dessas organizações. Então, elas tentam, inclusive, num período eleitoral, mostrar força, fazer ações articuladas. Foi por isso que o governo federal, em conjunto com o governo de Santa Catarina, reagiram, estão fazendo operações lá no Estado, fechando o Estado no modal terrestre, aéreo e marítimo, fazendo ações de inteligência, justamente para continuar enfrentando a organização criminosa. O mesmo se coloca no Rio de Janeiro. É uma disputa permanente, onde o Estado é mais forte e vai vencer. Mas nós temos que estar juntos. E, da parte do governo federal, a resposta que damos é esta. A integração é a saída para o problema e estaremos juntos com qualquer Estado que queira, evidentemente, a nossa ajuda nesse período, uma vez que a Constituição brasileira, até hoje, ela coloca a segurança pública para Estados. E a União apenas apoia quando solicitado. Nós estamos solidários a qualquer Estado para o enfrentamento do crime organizado. E, agora, nessa nova dimensão, dentro de uma política de integração focada em centros integrados de comando e controle que, pretendemos, no ano que vem, estejam colocados em todos os Estados brasileiros. Aqui, ministro. Oi. Minha pergunta é com relação... Arthur Scott, da Rede Vida. Minha pergunta é com relação aos 11 presos que foram transferidos hoje. Para onde eles foram levados e... Campo Grande. Tem ciária federal no primeiro momento. Como foi o processo de identificação desses presos e o que torna confiável que eles não vão continuar agindo dentro do presídio, assim como eles agiam lá no Nordeste? Veja. O que identifica são análises de inteligência. Está certo? E aí, eu não vou obtecer considerações. Essas análises são apresentadas ao magistrado responsável pela execução da área que, então, avaliando a situação, solicita ou autoriza a transferência e o juiz de direito responsável pela execução do presídio federal também autoriza a inclusão. Então, são análises de inteligência que identificam que essas pessoas tinham que ser transferidas para cortar a relação delas com organizações criminosas. O que diz que não manterão a nossa história e a tradição dos presídios federais? Embora, às vezes, se especule uma coisa aqui ou uma coisa ali, a grande verdade é que nunca se comprovou que exista comunicação direta entre presos do sistema federal e as organizações criminosas. A própria experiência causa e efeito disso tem sido muito concreta sempre que nós fazemos transferências. Veja, por exemplo, São Paulo. Houve um momento em que o governo de São Paulo pediu o apoio do governo federal para enfrentar uma organização criminosa daquele Estado. E nós transferimos presos. Teve consequências positivas. Fizemos no Rio de Janeiro. Teve consequências positivas. Fizemos em Santa Catarina. Teve consequências positivas. Faremos agora no Estado do Nordeste. Teve consequências positivas. Ou seja, a nossa experiência, a nossa análise de inteligência demonstra que quando presos que são comandantes de organizações criminosas são transferidos para presídios federais, cessa fortemente a ligação e o comando que eles têm com os seus respectivos Estados. Ministro, Bruno Mello da Rádio CBN. A gente sabe que uma das plataformas da reeleição da presidente Dilma Rousseff é exatamente a expansão desses centros de comando e controle de uma experiência bem-sucedida em relação à Copa do Mundo. Eu queria perguntar ao senhor se, na sua opinião, não pode soar eleitoreiro dizer que vai reforçar essa política às vésperas do segundo turno? Não. Todo governo em exercício, ele apresenta e faz aprovar ainda durante o seu exercício a peça orçamentária do ano seguinte. É verdade que, quando termina um governo, um novo governo assume com as suas diretrizes, mas a peça orçamentária que ele fará a gestão no primeiro ano é a gestão, é o orçamento mandado, efetivamente, pelo governo em exercício. E o governo atual defende a integração, acha que foi correta a experiência da Copa do Mundo, acha que é necessário termos centros de comando e controle em todo o Brasil. Por isso, isto foi incluído na proposta orçamentária para 2015. Evidentemente, o governo eleito tocará o orçamento como acha que deve acolhê-lo, deve executá-lo. Mas o governo da presidiva Rousseff e o Ministério da Justiça, pela orientação atual que tem, querem que, no próximo ano, todos os estados brasileiros tenham centro de comando e controle para que nós reproduzamos para todo o Brasil a experiência e a política da Copa do Mundo. O fato de nós estarmos na eleição não para e o Ministério da Justiça não para o governo. E nós estamos, exatamente por isso, desenvolvendo estas ações integradas com o apoio dos estados e quero observar, estados nem sempre governados por governadores alinhados com as forças políticas do atual governo. Portanto, essa é uma questão de Estado e a orientação do governo federal sobre a batuta da presidiva Rousseff é essa. Achamos que a melhor forma de combater o crime organizado através da integração. Precisamos estender isso em todo o Brasil. Precisamos ter uma presença mais ativa do governo federal nesse processo, inclusive com proposta de emenda constitucional que está sendo discutida internamente no governo para ser apresentada ainda este ano, que dê um protagonismo maior ao governo federal. Esta é a posição que o governo federal tem hoje. Aquilo que a candidata Dilma Rousseff defende, aquilo que o outro candidato defende é uma questão eleitoral e que está sendo colocada em debate e para o escutinho da opinião pública. O governo hoje tem essa posição e a implementará durante todo o seu período de existência. Ministro, bom dia, Angélica, da RBS TV. São várias perguntas. Primeiro, sobre a situação atual de Santa Catarina, que a avaliação o senhor faz sobre a permanência das tropas, se tem uma previsão de retirada. A previsão de ida do senhor para lá novamente, tem alguma previsão? Veja, eu tive com o governador Colombo, que aqui me visitou, até para agradecer a colaboração com o governo federal no enfrentamento da crise. As informações que nós temos são extremamente positivas, o quadro mudou e, mais uma vez, nós insistimos, é a integração que faz com que essas coisas se resolvam. Eu acho que, mais uma vez, a parceria com o Estado de Santa Catarina foi bem sucedida. Nós temos uma parceria muito bem azeitada com o secretário Gruba, de Santa Catarina, com o governador Colombo, com a polícia militar, com a polícia civil do Estado de Santa Catarina e isso dá certo. Eu pretendo voltar, sim, à Santa Catarina na hora em que combinar com o governador Colombo. Por enquanto, as operações continuam durante o tempo que for necessário dentro das análises de inteligência que são feitas pelos órgãos do governo federal e do governo estadual. E sobre essas ações... A Regina, que me lembra, são 20 pontos de bloqueio que nós temos hoje com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Federal fiscalizando o modal terrestre aéreo, a Força Nacional apoiando a Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Então, portanto, são ações muito bem sucedidas e os resultados são apreciados hoje por toda a população catarinense. sobre essas ações que o senhor comentou hoje do Nordeste. Tem uma previsão de quando isso vai acontecer no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina ou ainda não estão definidos os estados? Temos previsão, mas eu não posso te passar nesse momento porque se você anuncia operação antes da hora é que nem técnico de jogo de futebol dizer como é que o time dele vai jogar e aí ele acaba perdendo o jogo. Então, nós estamos articulando isso e oportunamente nós estaremos informando todos vocês. Ministro Bruno do Portal R7. O senhor falou que foram transferidos 11 presos de quatro estados. Eu queria saber quais são os estados e se os 11 presos foram presos nessa operação de setembro ou se eles já estavam presos em outras ocasiões? Não, eles já estavam presos. Acho que não foram nenhum. Alguns tinham sido presos em setembro, parece que sim. Parece que tem as duas coisas. Mas os estados são Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Essas são as ações de hoje. Nós não estamos afastando em dias próximos outras operações. também nos estados do Nordeste. Vamos lá, vou repetir. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Ministro, ainda sobre esses 11 presos, a gente tem mais informação sobre o perfil deles. Todos eles atuavam em assalto a bancos. Sim, mas eu não posso te dizer. mas o perfil é de pessoas que estavam integradas a organizações criminosas e, dentro da análise de inteligência, representavam risco à sua permanência nos presídios estaduais. A gente pode dizer que todos comandavam, então, desses presídios. Eu posso dizer que todos comandavam e participavam de organizações criminosas e a permanência deles em presídios estaduais era e se tem como inconveniente. Ministro, o Lucas, na Band, Band News FM, aqui em pé. Esse negócio do som sair aqui a gente se perde, Lucas. Fala. Ministro, sobre, mudando um pouco de assunto, sobre a questão da Petrobras, o PT, a própria presidente, já disseram que o juiz do caso parece trabalhar para a oposição. O governo acha mesmo isso, que há um uso político desse caso, principalmente nesse momento eleitoral e ainda sobre a questão do judiciário. Os juízes têm usado decisões para pedir aumento salarial, benefícios, o governo já foi ao STF para tentar derrubar auxílio-moradia. essa queda de braço não prejudica ainda mais o andamento da justiça? O Ministério da Justiça não comenta decisões judiciais. Eu preservo bastante o papel do Ministério na perspectiva de garantir a separação do Estado de Direito. Eu, obviamente, tenho minhas opiniões pessoais. O cidadão José Eduardo Cardoso tem suas convicções jurídicas sobre situações que acontecem, mas, obviamente, como ministro do Estado da Justiça, eu não falarei sobre o assunto. É claro que, quando você está em época eleitoral, tudo o que acontece é explorado pelas forças políticas que estão debatendo uma eleição. Maximizam situações, prejulgam. Há situações que, obviamente, acontecem nessas horas e, depois, a vida demonstra que nem sempre os fatos são aqueles, que é necessário termos processo em que se assegure o contraditório e ampla defesa. Todo um conjunto de situações que a história nos demonstra. mas eu, especificamente, não posso, não devo, como ministro do Estado da Justiça, comentar decisões judiciais em concreto. No que diz respeito à relação que nós temos com o Poder Judiciário, nós buscamos sempre garantir a harmonia na relação dos poderes. E é claro que, muitas vezes, nós temos pleitos corporativos da Justiça, do Ministério Público, nós fazemos um diálogo respeitoso com esses poderes, claro, dentro das condições orçamentárias que nós temos, entendemos que magistrados, membros do Ministério Público devem ganhar bem, mas nós temos contas a fechar. E por isso que o diálogo tem que ser sempre respeitoso, interativo, e nós temos feito isso. É óbvio que, se em algum momento existem infrações legais, cabe à Advocacia-Geral da União tomar as medidas que reputam cabíveis pela defesa da legislação em vigor. Claro, mas isso é uma questão que afeta a Advocacia-Geral da União. O ministro Adams tem falado sobre isso e eu não entrarei em seara alheia. A nós, Carme, zelar pela harmonia entre poderes, pela independência entre poderes, buscando fazer com que efetivamente o Estado brasileiro tenha, na relação entre poder judiciário, executivo e legislativo, e agrego aqui ao Ministério Público a melhor situação possível dentro das tensões naturais que existem para que cada um cumpra a sua missão constitucional. Vamos lá. Ministro, vocês estão bonzinhos hoje, ninguém... Daniel Adjuto, da SVT. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Darknet, já são 45 pessoas presas por disseminar pornografia infantil. Queria saber se o Ministério da Justiça participou, tem algum envolvimento na operação, como é que o senhor avalia essa deep web, esse conteúdo ainda que é obscuro e que tem muita a revelar? Veja, o Departamento da Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça, então o que ele faz é também uma ação do Ministério da Justiça. Nós estamos acompanhando a operação, é uma operação, é uma grande operação, talvez uma das maiores que já se fez em relação a esse campo de atuação. Há muitas pessoas presas até agora, ainda não terminou a operação, é uma operação internacional, está certo? Nós temos situações de colaboração com polícias de outros países, nós temos um grande contingente de policiais atuando no combate deste crime que é um crime inaceitável que é a pedofilia. Acho que, desde já, cumprimento o diretor-geral da Polícia Federal, doutor Leandro Daielo Coimbra, os senhores delegados, os senhores agentes, os senhores servidores da Polícia Federal que estão atuando nessa operação. Essa é uma operação forte no combate à pedofilia e nós precisamos combatê-la onde quer que ela se encontre, com colaboração com polícias estrangeiras, unindo forças nacionais, porque é um crime repugnante, um crime que não pode ser tolerado e, portanto, nós estamos firmemente atuando no propósito de eliminá-lo e punir responsáveis na forma da lei. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal